E a Universidade Estadual de Londrina definiu as datas para o vestibular 2018. A primeira fase será realizada no dia 29 de outubro. A segunda está marcada para dezembro. No dia 3 serão realizadas as provas de línguas e literaturas, língua estrangeira e redação. No dia 4, prova de conhecimentos específicos. E no dia 5 de dezembro será realizada a prova de habilidades específicas para os cursos de arquitetura, artes visuais e designs de moda e gráfico. Antes da primeira fase, no dia 24 de setembro, será aplicado o teste de habilidades específicas para os candidatos ao curso de música.